Música Eita, pega Fala galera, como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, se o seguinte no vídeo vai ser mais um vídeo Não de exploração Entre aspas, mas só que vai ser um vídeo Muito da hora que eu espero que vocês assistam Nossa, perdi a respiração Eu espero que vocês assistam até o final Porque esse vídeo vai ser muito específico Legal galera, na moral, vai ser muito da hora Porque esse vídeo vai ser uma Prémia de algo muito Da hora que está por vir Um lugar muito da hora Bom galera, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer Nesse vídeo de hoje Nesse vídeo que vocês vão assistir agora Bom, agora são exatamente 21 e 29, 9 e meia Dia 21 de maio Sexta-feira, o que eu estou fazendo Acordado agora, porque já era pra mim estar dormindo Vocês já vão entender daqui a pouquinho, o que acontece galera É o seguinte, amanhã cedinho, 3 horas da manhã Eu estarei acordando Para uma grande exploração Incrível com um inscrito Faz muito tempo que eu não trago o vídeo aqui com um inscrito Mas calma Que daqui a pouquinho vocês já vão saber Mais ou menos que lugar que eu vou com ele Bom, separei aqui minhas coisinhas aqui Tudo certinho aqui, ó Preciso carregar tudo minhas coisinhas Eu levo minhas bateriazinhas tudo Nessa pochetezinha aqui Que eu coloco naquela bolsa ali, tá ligado? Vou ter que carregar todas as bateriazinhas Tem a outra aqui separadinha Tem que carregar a lanterninha Tem que carregar a minha GoProzinha Que aqui tem uma outra bateria, né? Além dessas duas aqui Tenho que carregar os holofotes Eu vou levar mais um Não vou levar só dois Porque talvez a namorada dele vai gravar com a gente também Então 3 pessoas, 3 holofotes Correto Tô aqui logicamente com o musquidinho também Que eu vou ter que carregar Vou ter que colocar as baterias dele Para carregar Tudo marotinho, tudo bonitinho Naquele pique E galera, é o seguinte, ó Eu vou mostrar para vocês o lugar que a gente vai explorar amanhã Que vai ser um lugar muito da hora, mano Se liga, se liga Essa é uma mansão, galera Se liga, ó É uma mansão muito louca, mano Se liga nessa mansão, mano Olha isso Olha o tamanho dessa piscina Aqui é a namorada dele, ó Olha o tamanho dessa piscina Olha o tamanho disso Olha o tamanho do bagulho É só essas duas fotinhas que eu vou mostrar para vocês Só para dar aquela estigadinha na curiosidade de vocês Bom, galera, é o seguinte, ó Tô fazendo essa intro aqui de início Já no dia anterior Porque amanhã eu tenho certeza que eu vou acordar morto Porque eu não tô dormindo faz uma semana direito Porque amanhã é sábado Domingo, galera Eu já vou dar spoiler de um próximo vídeo É um especial Onde eu vou pular de paraquedas Eu só vou dizer isso Então, como vocês sabem Um dos meus maiores medos é de altura E essa comemoração Ah, eu vou explicar tudo no vídeo Mas domingo eu vou pular de paraquedas Tá ligado? O bagulho vai ser louco Eu vou só terminar de digitar um vídeo Que eu tenho que editar Ou ainda um vídeo Hoje Para poder postar no domingo Porque essa semana inteira Eu tô gravando vários vídeos para vocês E esse vídeo aqui vai ser mais um vlogzinho Muito especial Que eu vou gravar com um inscrito Então eu espero que vocês gostem Faz muito tempo que eu não trago vlog aqui para vocês Então vai ser um vídeo muito especial Muito da hora E claro É aquele vídeozinho Para dar um gostinho do que tá por vir Pode pular, galerinha? Tamo juntão Ah, não vou finalizar aqui, né? Mas eu vou só fechar aqui Fazer assim e voltar Já vai estar no outro dia Eu com a cara toda amassada De sono Porque eu vou ter que acordar 3 horas da manhã Porque ele não mora nada perto daqui Enfim, é isso Daqui a pouquinho eu volto Fui Nossa senhora, carniça Bom dia, galerinha Como é que vocês estão? Tão suave? Nossa, olha a minha cara amassada Parça do céu Eu acabei de acordar Como vocês acabaram de ver E ó, vou dar um spoilerzinho Na verdade não vai ser um spoiler, né? Como eu disse anteriormente Eu ia ter que editar um vídeo, né? Só que eu vou poder Poder dar um spoiler pra vocês Porque esse traz um vídeo Que vai sair antes Desse aqui que vocês estão assistindo Aí, mano, se liga só Eu fiquei mais ou menos até umas Até mais ou menos uma hora da manhã Dermindo umas duas horinhas Tá ligado? E ó, se liga, mano Mano, é um videozinho Esse video não tá muito louco De verdade mesmo Eu acho que ele morder, mano Olha a musiquinha Olha a musiquinha Ele fica na água mesmo Só que agora baixou bastante a água Mas a água ficava bem alta Meu, que da hora Tem uma pontezinha, mano Mano, que da hora Galera, a gente tá num castelinho Construído por um padre Olha isso aqui, mano É um castelo mesmo Mano, é um castelo É um castelo, galera É um castelo Esse vídeo aí já Ele já saiu Caso você não tenha cumprido esse vídeo Confere lá no canal Vai ter aqui, ó Um cardzinho aqui Ou aqui Vai ter um cardzinho aí pra vocês assistirem E ó, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer uma coffee break aqui rapidão, mano Pra mano, chegar, velho Já arranjando os dentes Com um inscrito assim, ó O cara vai achar que eu sou, sei lá, mano Um usuário de entorpecentes Vamos lá, o coffee breaks Vamos lá, mano Ah, moleque doido Mas é isso Enquanto tá esquentando a água ali, mano Deixa eu arrumar minhas coisas rapidão Eu deixei tudo carregando aqui bonitinho Carregadinho, um pá Tudo tranquilinho Já guardei aqui As minhas bateriazinhas aqui na minha pochete Tá ligado? Tá tudo guardadinho bonitinho aqui O dronezinho Eu vou guardar as baterias do dronezinho Lá na jaula dele E tem que arrumar essa cama, né, galera? Você que não arruma a sua cama Ao acordar A sua vida não vai pra frente, cara Arrume sua cama Arrume Mas assim, ó E é isso, pessoal Ó, só vou Então esperar o coffee Esperar não, né? Ninguém vai fazer o coffee break pra mim Eu vou ter que fazer lá Esperar o coffee break ficar pronto Eu vou fazer o meu coffee break ali rapidão Tomar aquele cafezinho marotinho Aí eu já vou partir pra essa aventura com vocês, galera Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Vai ser um vídeo muito especial Porque se conta... É... com o que? Se trata de um vídeo muito especial Porque eu vou gravar com um inscrito Vai ser um bagulho muito da hora Um bagulho que, tipo assim, mano Faz tempo que eu não faço A última vez foi com o Lucão, né? Se eu não... É? Foi com o Lucão? Não, já gravei alguns inscritos Mas em exploração, se não me engano Eu fui só com o Lucão Então daqui a pouquinho eu tô partindo Pra essa aventura Pra essa estrada Que a estrada vai ser longa Vai ser bem longa Mas eu sei que vai se valer muito a pena Então é isso, pessoal Fazer o meu coffee break E é isso Coffee break prontinho E quentinho Oi! Tá quase no horário pra mim sair daqui Eu vou sair por volta das 4 horas Agora são 3h40 E daqui a pouco eu tô partindo Eu vou sair por volta das 4 horas Vai dar mais ou menos 1h50 Por aí de distância Eu acredito que vai ser muito da hora Mas enfim, não vou me prolongar muito não Só vou tomar meu coffeezinho Assistir um negocinho rapidão aqui Pra dar no horário E vamos partir pra essa aventura, mano Nossa, eu acho que vai ser muito da hora Mano, vai ser muito da hora Galera, eu acabei de chegar aqui na cidade, mano Na cidade onde o inscrito mora Mano, eu não sei se eu tô certo ou errado Mas eu tô nervoso, eu tô nervoso Ah, passei Ah, era aqui, mano Ah, era aqui Era aqui Nossa, que burro que eu sou, meu Meu Deus Pera aí, pessoal Deixa eu estacionar o carro aqui Eu já volto a falar com vocês Calma aí Eu tô nervoso, mano Eu tô nervoso pra caramba, mano Toda vez que eu troco uma inscrita Eu fico nervoso, mano Mas enfim, ó Vou chamar ele aqui, ó Fala tu, menor Eu acho que eu tô aqui na frente Eu acho, mano Se você encontrar uma Ferrari prata Na frente aqui É o meu carro, mano Eu tô nervoso Eu tô nervoso, mano Eu não sei, velho Eu fico nervoso quando eu trobo seis, tá ligado? Vocês que acompanham eu Eu fico nervosão, mano Eu não sei o que eu faço O que eu falo Nossa, eu tô nervosinho, mano Caramba, velho Parece que, tipo, sei lá, mano Nossa, Marquinhos Eu não sei Eu acho que é aqui mesmo, mano Ou será que vai me sequestrar? Agora Nossa, tá mó frio, mano Nossa, velho Eu tô nervoso Eu tô nervoso pra caramba Nossa, eu tô nervoso Eu tô nervoso Ah, cheguei Cheguei, ele chegou Ai, meu Deus do céu Ai, caramba Bora lá, mano Ele tá ali na frente, velho Nossa, eu tô nervoso, mano Tô nervoso Nossa Tô nervosasso, mano Vamos lá Vai dar bom Vai dar bom, velho Ninguém vai me sequestrar, não, velho Quem vai me sequestrar? Ninguém Ô, um inscrito vai sequestrar eu? Não Olha o brabo aí Olha o brabão aí E aí, menorzão Tá suave, mano? Tranquilão, mano Tá tranquilo, mano? Ah, dá um abraço aqui Oi, mano Que bom Que bom E fala da minha viagem? Ó, filé, mano De fitizeira, Ferrarizinha ali, né Ferrari monstra, né, mano? Tá maluco Tomática e tal Licença Olha o gatinho Olha o gatinho Não vai morder não, né? Olha Olha, calma, cara Oi Tranquilinha? De boa Ah, eu invadi a sua casa aqui, entendeu? Olha aqui, ó, pessoal O banheiro, pá Já chutou, já Dá um salvinho aqui pro pessoal, meu Oi, tudo bem, galera? Ai, eu tô nervoso, eu tô nervoso Sua cara é boa Fala bem-vindo à minha home de residência Não vai parar e não vai Da hora, meu Da hora Eu só não quero que o gato morde eu, né? Porque você tá ligado, né? Eu já tenho boas experiências com cachorro, tá ligado? Então Mano, que esquisito O quê? Não, tá, por quê? Porque a gente ficava brincando Eu falava Já pensou um dia Ele vem pra cá E a gente, sei lá Faz um churrasco no sítio Pra os meninos Nossa, cafezinho, velho Tô me sentindo em casa já, pessoal Eu invadi a casa de inscrito Eu abri um quadro desse Telecurso 2000 com o Felipe Vai lá, Felipe Dá na meia, ó Caramba, mano O bagulho puxa, hein? Quando ele pega na pele Rasga Ele arranca a pele Caramba, sério mesmo? É Já é a prova viva, né? É Não, ela ficou tudo Ó Ai, credo Vai aproximar o braço Cheio de uma assidada Nossa, mano Tipo, se você passa correndo E você não vê ele Ele Rasga Rasga mesmo Corta mesmo Caramba Vocês virem essa Olha só, pessoal Tá vendo? Passa no rosto Ah, ah Olha o bagulho gruda mesmo, mano É, ele gruda E se você puxa, arregaça Aí, pessoal Tá vendo? Vocês que fazem trilha Essas paradas aí, ó Tomem cuidado com esses Como chama esse bagulho? É bambu da Austrália Do macaco louco Galera, é o seguinte, ó Já tamo aqui na trilhazinha Aqui com Já tamo aqui com a Laricinha E com o Felipinho E a gente, mano Primeiro, antes de chegar na mansão lá Que eu comentei com vocês no início do vídeo Aí vai subir numa pedra, né? Isso, uma pedra Pedra do... Aí vai subir na pedra do... Mano Porque é um pico muito louco Já dá pra ver o solzinho nascendo ali, ó Aí, depois A gente vai descer lá pra mansão, mano Então, meu Aguarda aí que o bagulho vai ser da hora, velho Eles já falaram que a mansão é muito louca Que tem morcego Você já vai ver a gente se cagando pra caramba, entendeu? Bora que bora Porque a caminhada tá longa E... Tá ligado? A respiração já começa... E é isso Daqui a pouco a gente volta aí Volta Tá quase, hein? Tá chegando, mano Tamo chegando Tá quase Nossa Nossa senhora Quase caí Nossa senhora Nossa, que pico louco, mano Mano Primeira parte concluída Chegamos Olha esse pico Que louco Então, mano Vai chover, será? Mano, nós montanhas que louca, velho Lá Mano, que pico da hora, velho Na moral Nossa, eu ia pensar em subir o mosquitinho Tá muito vento Vai levar ele embora A gente dele que ia buscar Vai levar ele embora Ele caiu no meio do mato Ih, já era, mano Nossa, imagina achar o mosquitinho no meio desse mato aí, ó Tipo, olha que altura aqui, ó Mano Mano Nossa, olha Mano Mano Olha esse vento, mano Mano, você pegar o jão Amarrar uma linha Você falta aqui Vai, jãozinho Vai na busca, moleque Velho, tá uma ventania Bom, galera Não sei se o áudio vai estar prejudicado aí Mas a gente chegou no primeiro Primeiro, como fala? Primeiro obstáculo Não Primeiro estágio Primeiro estágio da caminhada Aí depois daqui é como tem Pra chegar na mansão Cara, agora vai dar um Vai dar um 7km agora 7km? Vai dar quase uma horinha até Uma horinha caminhando até a mansão, pessoal Então, meu, na moral Merece lequezinho, velho Merece, ô louco Bom, galera, é o seguinte Eu vou finalizar esse vlog aqui, ó Mas antes de finalizar ele É... Primeiramente eu queria agradecer imensamente Ao Felipe e ao Lari Por esse... Por esse dia Porque foi um dia incrível De verdade Vocês vão conferir No domingo O vídeo, mano É um lugar incrível Foi um vídeo incrível Que eu adorei de verdade De ter gravado, mano É, fazia muito tempo Que, tipo assim Eu não sei Eu não sei explicar Mas, tipo assim De verdade mesmo Foi... Esse dia foi um dia Bastante especial, mano Eu até comentei com eles O... A tamanha gratidão Que eu tenho por eles E também aproveitando Eu queria dizer Ah, eu tenho até... Eu tenho muita vergonha De falar essas paradas Eu também sou muito péssimo Em me expressar Essas coisas Mas... É... O que acontece, galera Eu tenho a agradecer Imensamente vocês De verdade Eu sei que Às vezes Eu não comento Sobre isso Nem nada Mas é por conta De que eu tenho Muita vergonha Eu sou tímido Pra caramba Quem me tromba Até pode não achar Que eu seja Mas eu sou muito tímido Eu sou muito ruim Com as palavras Mas eu queria aproveitar Esse vídeo E agradecer Imensamente vocês Por tudo que vocês Têm feito aqui Pro canal Por tudo que vocês Têm feito por mim Pelos moleques Toda essa gratidão Todo esse apoio Galera, a gente chegou A 200 mil inscritos É um bagulho que, mano É surreal Eu nunca imaginei Sabe? Mas... Eu sou eternamente grato A vocês De verdade mesmo Eu tô falando Do fundo do coração mesmo Nesse dia aí Eu... Não que eu não tenha percebido Mas deu pra perceber O quanto O quanto de pessoas Que tem... O quanto de pessoas Que tem que Com carinho imenso Por mim Pelos moleques, sabe? Deu pra ter uma... Eu não sei... Eu não sei explicar Eu não sei explicar Mas os dois me trataram Com um carinho imenso, sabe? E toda vez que eu tromo Algum de vocês Vocês me tratam assim É um bagulho muito... É muito surreal, sabe? Eu... Ai, ó... Tá vendo? Eu me embaralho todo Com esses bagulhos Mas... De fato Eu queria realmente Agradecer vocês Por tudo Por tudo mesmo Mas, galera É o seguinte Vou só finalizar Esse vídeo aqui, ó Esse vlogzinho Eu sei que fazia muito tempo Que eu não trazia vlog Eu trouxe esse vlog De uma forma diferente Sem muita música Só os cortezinhos Pra ficar mais natural Não sei se vocês gostaram Comenta aí se vocês gostaram Se vocês gostaram Comenta aí Que eu trago mais vlog Logica de outras formas E tudo mais Fazia muito tempo Traz a vlog Então esse vlog aí Pra mim Foi bastante especial Eu vou guardar pra sempre Porque foi... Foi um dia Como eu falei Muito incrível Muito incrível E na moral Na moral Quando eu falo Quando eu falo Guarda o próximo vídeo Pra vocês aguardarem Porque o vídeo De domingo Vai tá muito da hora Com eles ainda Meu, vocês vão ver Mano, os dois são muito gente boa Muito vibe alto astral E pá, mano Foi muito louco De verdade Foi muito louco E eu com certeza Vou fazer muito disso Gravar com inscritos Porque, meu É... Isso... Esse dia Esse dia aí Foi muito da hora De verdade Galerinha, eu queria agradecer Imensamente vocês Por esse... Por todo o apoio Que vocês dão aqui no canal De verdade mesmo Muito obrigado Queria agradecer imensamente Também ao Felipe E a Lari Muito obrigado Por esse dia E muito obrigado E também queria deixar claro Que eu vou gravar De novo com eles, mano Porque, mano Vocês vai ver Domingão Mano A gente quase cagou Mano Mano Não perca Não perca O vídeo de domingo Não perca De verdade Não perca o vídeo de domingo Mas aí, galerinha Muito obrigado a todo mundo aí Tamo juntão É, nóis E eu vou nessa Fui O Lê foi monstro demais É Muito louco E o Lolo é o Lolo mesmo E sei lá O que você achou Ah, eu achei muito da hora É muito engraçado Sair com você É muito engraçado Tipo O contexto Da brincadeira De tipo Você igualzinho Todo mundo Quem assiste ele É exatamente isso Mas um pouquinho Mais engraçado É um pouquinho pior Mas é demais Um pouco mais Fingorreiro também Ah, eu, né Eu, né Eu, eu Mas é isso Meu obrigadão aí Pela força aí Foi um rolê muito top E vai ter outros Vai ter outros Vai ter outros A gente vai salvar Muitos tatu ainda Sim Vai ser Salvador de tatu oficial agora Meu, esse bagulho Vai ser foda Muitas